E os cursos agora estão sendo online? Vão ficar? Alguns vão, porque fizemos relatos de que muita gente conseguiu fazer porque estava online. Porque aqui no Brasil, eles nos Estados Unidos não têm noção de que o Brasil é tão grande quanto os Estados Unidos. E que muita gente do Acre, Rondônia, não tem condições de pagar a passagem. O seu curso já é quase 2 mil. Daí o cara tem mais de 2 mil de passagem. E estará ausente da casa. Exato. E aí falamos que a quantidade de pessoas era muito grande, que conseguiram fazer e que relataram. Olha, faz 7 anos que eu estou esperando para poder fazer o curso e conseguir fazer porque está online. Então, eu acho que o online não vai acabar. E o curso de filosofia, assim, eu acho que dá para fazer em uma boa. Ah, o curso de filosofia? Bem simples de fazer. Agora, todo mundo chegou à conclusão que curso de instrumentos... É melhor. Tem que ter pelo menos um curso de 1, 2, 3 presencial. Porque a gente não consegue ensinar ressonância. É difícil. Não dá para tocar junto. Tem que o computador de todo mundo está regulado para... E não soa junto, né? Nunca. Então, fica difícil. É. Então, esse virou regra também. Então, você pode fazer 1, 2, 3, 2 cursos online, mas o terceiro vai ter que ser qualquer um deles presencial e que tem que fazer estratégia. Então, olha, tem que ver. Isso. É.